Hoje é aniversário de Zé Elias, 47 anos. Natural de São Paulo, Zé foi contratado a pedido do técnico Luxemburgo depois de boas passagens pelo futebol europeu. Aos 27 anos, integrou o grupo de campeão brasileiro de 2004, fazendo bom papel dentro e fora de campo, agregando sua experiência no futebol. Seguiu no Peixe no ano seguinte, no conturbado ano de 2005. Em 42 jogos, anotou um gol. O da vitória contra o Pai Sandu na primeira despedida do Robinho, no estádio do Mangueirão. Golaço, por sinal. O ex-volante nunca escondeu a satisfação de ter jogado no Peixe. Foi uma honra poder jogar no Santos, respirar a história do futebol brasileiro, ser campeão brasileiro pelo Santos. Recentemente, Zé Elias foi destaque na comunidade Santista. Comentarista da SPN vazou um áudio, xingando a atuação do Santos em empate em 0x0 com o Blumen na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. A gente sabe como é, Zé. Infelizmente, é a nossa rotina. Parabéns!